Música Pósitivo, positivo Toma as paradas aqui hein pessoal Estamos em Brasília DF Ou Distrito Federal Música Radar 60 Papai, mas Radar 60 Eu acho que eu tô bem acanetada Radar 60 Eu acho que eu tô bem acanetada Eu forrado de radar aqui Forrado de radar Você não anda um quilômetro E um radarzinho desse Só que o que acontece A mesma via É radar de 40, radar de 60, radar de 80 Radar de 40, radar de 60 Você se perde, cara Aí você vem Chutado Pensando que o radar é de 80 Aí é de 40 Não sei não Acho que eu tô bem acanetada ali atrás Não sei não Vamos aguardar aí Aí eu tô aqui no sapatinho Tô dando aqui Eu não vou entrar nos caras Os boladouros aqui O pessoal que sentou aqui Já sabe qual é que é Que nem eu quando eu lajei com o pesco Quando eu lajei com o pesco Tem pra ninguém Não sei onde tá os radars Eu sei onde tá os buracos Cada buraquinho que tem lá Na Jacupense Que eu conheço Então Vem na esquerda ali E vem Radar 60 A radar ali Estou a 70 Agora eu vou diminuir Agora Aí com os caras Já sabe O carro vem chutar de freio Em cima Passa O carro passou Na boca Do 58 Você viu O carro passou Estou no meu território Estou no meu território Estou no meu território Estou no meu território Aqui e ali Aqui e ali Aqui e aí Meu Deus do céu Vou falar pro meu cunhado Não, cunhado Olha, lupus Espera aí Quando eu grito Tiver na parada Aqui e lá Respeitá-la Agora eu não posso xingar Mas eu não posso xingar Mas eu não posso xingar Pode xingar Eu vou O carro da mulher Me deu vontade Mesmo de mandar ela Ai, eu disse Eu sou Você não lembra Que você vê O que você está com a língua melhor A língua de rola Vou falar Eu vou sair aqui Nessa marginal Aqui só pra mim E sair mais escaneal E aí Espero que desce Vixe Sai, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí Devia ter ficado atrás do caminhão que eu ia assemelhar o caminhão. Olha o cara fazendo um gato isso aqui ó. Esse é o famoso GATS. 3 km, saída à direita no encontro da pista auxiliar Brasil 020 e mantenha-se à direita. Machucou aí? Ah, eu bati ali ó. Então estou a 1 km da saída aqui ó. Saída à direita no encontro da pista auxiliar Brasil 020 e mantenha-se à direita. É que ela está, no caso aqui ela estava aí ó, ela ia me mandando eu sair ali ó, entendeu? Sai da pista auxiliar aqui ó. E bati à direita, entendeu? Mas eu já estou vindo aqui pela marginalzinha aqui ó. Aí eu vou pegar a direita na Distrito Federal 150. Aí, tá vendo? Lombada. Mantenha à direita aqui na DF 150 aqui ó. Lombada. No caso vai ser lá né? Lombada. Lombada. Tem que parar aqui ó. Lombada. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou aqui pra onde? Favoritos, pontos de coordenadas, Casa do Pedrinho, e ele. Mantenha-se à direita na Distrito Federal 150. É isso aí, pessoal Estamos no DF Distrito Federal Brasília Lombada É o Bartolomeu da Dona Mene? Sim, da novela Meu Deus, até os gatos da novela conhecem Ele leva a Bartolomeu da Dona Mene Aí, pessoal, ó Tô saindo aqui, ó Pra pegar a ADF Siga 6,7 quilômetros E mantenha-se à direita Na Distrito Federal 420 Tem uma radioazinha ali na frente Vamos ver se ela vai me avisar Ela não vai me avisar Oitenta É oitenta aqui? É oitenta Ela tá mostrando a placa de oitenta aqui pra mim Mas não tá o radar Ela não avisou o radar aqui, ó Liga assim Tá Tá tudo gravado ali Tá gravado? Vocês viram aí, ó Lá o comecinho da ADF Aqui, ó Uns 5 reais Dentro do radar Menino, balanceia Olha as móveis bonitas Aí, ó Agora ela avisou É, mano Aqui os caras tão Tão doidos pra dar uma canetada no britão Aqui, mano Doidinho, doidinho, doidinho Pra dar uma canetada no britão Você não vai conseguir Porque a dona Gardner está me auxiliada Ela está noelada Pra ela me apoiar Ela grita Ela faz mó escândalo Eu que não tô muitas vezes ouvindo pra ela Rodaro venda Ó, de novo Outro Mano Meu, é fartura de radar aqui, rapaz Isso é fartura Olha aí, ó Olha o cara lá pendurado Olha lá, olha lá Olha aí, ó Brincadeira, gente Viu, hein? Aí, pessoal Eu vou dar um corte nesse vídeo aí É, então A minha meta de hoje Praticamente alcançada Tem mais só seis quilômetros aqui pra chegar no meu destino QSL E... Radar lindo É, outro radar aí, ó Só mais seis quilômetros pra chegar no meu destino Graças a Deus Graças a Deus A viagem abençoada Sem novidade As minhas programações Os meus planejamentos Tudo batendo Certinho com aquilo que eu tenho planejado Horário Almoço Tudo, tudo Tá tudo nos conforme Tudo 5.5 aí Na escala Beleza? Então vou aqui, ó Porque o radar aqui é baixo Acabei de passar no radar aqui Já tem outro aqui, ó Mais outro aqui, ó É um atrás do outro aqui Ó Pardal até umas horas, ó Já tem mais de um, ó Beleza? Então eu vou seguindo aí Valeu Brincadeira as paradas Fui O radar não tenta Olha lá, ó Tem um bar lá, pô